A descrição da abolição. Primeiro deve fazer a intenção com o coração. Depois deve começar com o bisseminar. Ou seja, deve lavar as palmas das mãos três vezes, aconselhado. Depois pega a água com a mão direita. Depois coloca na sua boca. E desfaz a água com a sua narina. E desfaz a água com a sua boca. E desfaz a água com a sua narina. Depois faz a água sair. Depois com a mão esquerda, bebe em várias suas narinas. Uma, duas ou três vezes. Depois deve lavar a cara de uma ponta à outra. Juntamente com a barba. E passar a mão na barba. Uma, duas ou três vezes. Depois deve lavar o seu antebraço desde o pulso até o cotovelo. Primeiro a mão direita. Depois o braço esquerdo. Mas não deve lavar o seu antebraço. Então não deve lavar acima do seu antebraço. Não. Depois disso, deve passar com as mãos molhadas na cabeça. Então começa do princípio da testa até ao fim, até para trás da nuca e depois coloca outra vez a repetir a mesma coisa. E coloca os dedos indicadores dentro dos ouvidos. E passa com o pulgar por trás dos ouvidos. Depois lava o pé direito. E não deve desperdiçar água. E deve lavar juntamente os termos de luz. A primeira vez, o pé direito e o pé esquerdo. A primeira vez, o pé direito e o pé esquerdo. É certo quando o pé... É certo quando tiver algum pedaço, algum tecido usado no pé. Então, se ele tiver usado alguma maia no pé, então ele pode passar com as mãos molhadas no pé. E o aláhu alam.